Oi, eu sou a Ana Paula Cândida e seja muito bem-vinda ao meu canal. E esse vídeo, gente, é um daqueles pra gente pagar a língua, porque eu achei que eu não ia falar de quarentena nesse canal, mas estou eu aqui com quarentena em pauta. Mas assim, o que que acontece? Eu gravei um vídeo pro IGTV, eu tive uma repercussão muito boa, e aí eu achei que poderia sim trazer esse conteúdo aqui pro canal. Falar sobre mágica da arrumação na quarentena. O que que acontece? Eu não sei como que é a realidade de cada um, mas eu particularmente estou em home office. E ao estar em home office, eu percebi como... e tipo assim, vendo muita gente reclamando de que tá enjoada de ficar em casa, que tá entediada, que tá ruim, que não sei o que, e eu via que eu não tava sentindo a mesma coisa que as pessoas. Gente, mas por que o povo tá entediado de ficar dentro de casa? Eu tô achando o máximo. Apesar de que sim, estou trabalhando, cumpro horário do mesmo jeito, mas não tava essa coisa angustiante. Dá vontade de sair, lógico que dá, gente. Eu sou uma pessoa que sai no sábado de manhã e volta de noite. Quando eu volto, eu tô com vontade de sair também. Só que não me causava tanta angústia ficar dentro de casa. E aí eu percebi que talvez isso tinha a ver com a mágica da arrumação, e fui pensar sobre, e eu falei, pronto, matei a charada. E por isso que eu vim falar disso aqui, e contar um pouco sobre isso. O que que acontece? A mágica da arrumação é o livro lá da Marie Kondor. Tem resenha aqui no canal, ela tem um segundo livro que chama Isso Me Traz Alegria, que eu ainda não li, mas eu tô doida e querendo comprar. E leio logo. E ela fala sobre desapego, sobre organização e não sei mais o quê. E o que que eu percebi? Como eu aplico a mágica da arrumação no meu dia a dia, na minha vida? O que que é a mágica da arrumação? É você, resumindo de forma de spoiler, que não é tão spoiler assim, é você arrumar o seu ambiente de forma que tudo à sua volta te traz alegria. Então, a mágica da arrumação é quando você olha e tudo tá bom. E por isso que eu falo que eu não tava sentindo esse tédio, esse desespero todo que esse povo tava sentindo. Porque eu olhava a minha volta e minha casa tá agradável, tá do jeito que eu gosto. Eu olho meu quarto e eu penso, gente, que bom que eu comprei essa rabisseira naquela época, eu queria. Ah, esse criado, eu queria um criado assim, esse assado, pesquisei e comprei. Queria um aqui. Então, assim, cada detalhe hoje da minha decoração, do meu quarto, do meu escritório, eu desejei, eu pesquisei, eu planejei, as minhas coisas tão organizadas. Então, assim, eu lavo meu guarda-roupa, tá tudo no lugar, eu sei o que eu tenho, eu sei o porquê que eu tenho. E é isso que eu acho que a mágica da arrumação trouxe pra mim na quarentena. Porque se eu estou tendo, obrigada a ficar tanto tempo dentro do mesmo ambiente, esse ambiente tem que ser agradável. Porque senão vai acontecer isso, vai ficar todo mundo... A gente aproveitar o que a gente tem, dar valor e curtir, assim, cada coisa. E aí que entra a mágica da arrumação. E eu ficar falando que eu estou feliz com as minhas coisas não vai resolver nada. Vou trazer dicas práticas mesmo. O que é que você faz, então, pra fazer? Se você quiser, primeira coisa, você pode comprar o livro. Vou deixar o link aqui, se te interessar. Porque aí você pode comprar pela Amazon, se você tiver Amazon Prime em frete grátis, e chega aí tudo limpinho, você não precisa sair pra comprar o livro. Não vou comprar o livro, Ana Paula. Vê a minha resenha também, que resolve. Mas, em essência, ela propõe o desapego. Ai, não tem coragem de desapegar. Vai de pouquinho que você vai conseguir. Ela propõe o desapego por conta disso mesmo. Porque se você ficar juntando coisa, aquilo tudo pode não te trazer alegria. Então ela te propõe você começar com coisas mais simples. E tem uma coisa que ela fala que eu acho fantástico, e que você pode começar com pequenas coisas. É, tira tudo do lugar e coloca de novo. Esses dias eu até postei no Instagram também. Gente, começa com a sua carteira. Sua carteira de dinheiro. Onde você guarda dinheiro, cartão, não sei o que. Tira tudo lá de dentro. E ao colocar, você vai observar se aquilo faz sentido. Tá link. Às vezes tem papelzinho, tem não sei o que. Às vezes tem um cartão de crédito vencido. E você não sabe. Faz isso com sua bolsa. Depois começa com pequenas coisas. Tipo assim, vai escovar o dente. Abriu o armário. Deixa eu fazer o desapego disso aqui. Tá tudo aqui. Tudo que tá aqui, tá usando. Botei algum escovo de dente velho que você não tá usando ali. Você botou uma nova e nem jogou a velha fora. E assim você vai aplicando. Ah, uma gaveta de um criado. A gaveta, se você tiver nome de outro também. O espaço que você trabalha. Então começa a desapegar nesse sentido. Porque no livro ela propõe começar pelo guarda-roupa. Ela propõe você tirar tudo do guarda-roupa. Ver o montante de roupa que você tem. Inclusive, tem o seriado dela na Netflix, gente. E ela mostra esses passapazes. E é muito legal. Eu adorei ter visto. Porque você vê cada caso. Você fica assim, meu Deus. Como que pode? Que ponto que o sermão chegou? Que ponto chegamos? Então você vê aquele monte de coisa que você começa a tomar consciência. Será que você precisa daquilo tudo mesmo? E fora que parte do momento, a partir do momento do desapego que você pode ter. Você pode estar ajudando outras pessoas. Que às vezes aquilo não te traz alegria. Aquilo não é solução pra você. Mas pode ser uma coisa que uma pessoa tá querendo, precisando. Dependendo da época, vai pra caridade. Enfim. A questão é. Pratique o desapego. E pratique a questão de ter um ambiente agradável pra você. Não ache que comprar uma coisa mais cara. Ou que às vezes nem é tão cara. Mas comprar uma coisa, ah, mas é futilidade. Não, não é futilidade. Se aquilo é importante pra você. Eu falo que esse cenário que eu tô hoje aqui, gente. Foi fruto, assim, dessas pequenas conquistas que eu fui fazendo. Porque eu comprei minha cama nova, mas não tinha cabeceira. Ai, gente, eu quero uma cabeceira chique. Eu quero não sei o que. Comprei, parcelei, parcelei. Demorou pra pagar? Paguei, mas acabou. Então, assim, eu fui criando. Falei, gente, eu vi aquelas fotos no Pinterest. Eu quero meu quarto, assim. Fui fazendo. Ainda tem coisa pra melhorar, mas assim. Eu fui vendo o que que era importante. Ai, você entra um pouco de autoconhecimento, tá, gente? Eu fui vendo o que que era importante pra mim. O que que eu gosto. O que que faz sentido pra mim. Como que eu quero o ambiente à minha volta. E aí você vai aplicando. Em essência, gente, basicamente é isso. A reflexão que eu queria trazer nesse vídeo é sobre isso. É sobre você olhar a sua volta e refletir. Se esse ambiente faz sentido pra você. Porque se você tá sendo obrigado a ficar nesse ambiente. E você tá ficando tão entediado assim. É porque possivelmente ele não tá totalmente adequado, assim. Penso eu, né? É igual eu falei, gente. Eu também tô doida querendo sair. Não me preocupa, não. Quando tiver festa, show, eu vou sair. Ah, eu vou sair primeiro a comprar o ingresso. Não importa nem o gênero do show. Eu vou tá lá na primeira fila. Mas, enquanto isso. Eu não estou me sentindo menos feliz. Por não estar me divertindo em grupo. Porque eu olho as coisas na minha volta e falo. Caramba. Que bom que eu comprei essas coisas. Porque agora eu só olho pra elas. E elas são coisas que eu escolhi. Que o desapego, ela fala disso. De coisa que a gente ganhou de presente. E não sei o que. Nossa, mas foi minha sogra que me deu. Como que eu vou jogar fora? Desapega. Desapega, desapega, desapega. No mais é isso, gente. Chega. Acho que eu já falei demais. Se esse sentido, se esse conteúdo fez sentido pra você. Não deixe de inscrever aqui no canal. Que tem resenha, tem bate-papo. Tem algumas coisas assim, meio aleatória. Enfim. É a Ana Paula Cândido. Sendo a Ana Paula Cândido. Deixe um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que talvez estejam aí passando muito aperto na quarentena também. E queiram aprender uma nova forma de visualizar, de rever essa história toda que a gente tá passando, né? No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.